Tramita na Assembleia Legislativa a discussão sobre o efetivo cumprimento da lei 6.488 de 2014 que garante passe livre para transporte de idosos. O deputado Márden Menezes, autor da lei, reapresentou o projeto para disciplinar o custeio dessas passagens para os idosos. Nós já apresentamos e aprovamos uma matéria desde 2014, ela foi sancionada, mas não teve a devida efetividade em virtude de uma incompatibilidade com o fundo de amparo ao idoso. Nós esperamos que agora, depois dessa reunião, onde a problemática foi tratada com franqueza e sendo abordados os pontos que realmente se tornaram obstáculos, na próxima segunda, passando nas comissões, ela estará pronta para ir a plenário e até lá a gente espera construir esse entendimento. A deputada Juliana Moraes Souza, que é autora da lei que prioriza a tramitação dos processos jurídicos que envolvem idosos, também é relatora do projeto de autoria do deputado Márden Menezes. A deputada ressaltou a necessidade de discutir o assunto em reunião com todas as partes envolvidas. Nada como ouvir todas as entidades, é isso que nós queremos. Não adianta a gente fazer um projeto, dar encaminhamento a um projeto sem ouvir as partes interessadas. E isso foi o que a gente acabou de ouvir, todos os sindicatos, principalmente o presidente do sindicato dos idosos, o presidente do sindicato dos transportes coletivos. Então, o que nós precisamos hoje é de ter essa coerência, de ouvir todos, para que a gente possa decidir realmente o relatório final. Na reunião, realizada para discutir o fundo de custeio para assegurar o direito do passe livre para os idosos, os entraves para o não cumprimento da lei foram explanados pelos deputados Márden Menezes e Juliana Moraes Souza. E representantes de 11 entidades envolvidas na busca dos direitos dos idosos se pronunciaram sugerindo soluções. Que seja votado da forma que está o projeto que foi apresentado e em seguida, como de praxe vai para a presidência, e que os movimentos sociais, o conselho, junto com o conselho municipal e os demais interessados de defesa da pessoa idosa, que possam estar se articulando e buscando junto à bancada do governo, para que seja votado com urgência lá em plenário. Bom, nós estamos participando das discussões para aprovar essa nova lei, com a nova redação, que é a que está correta, mas se porventura não for possível essa aprovação ou a lei for vetada, há medidas judiciais que se podem tomar para que a lei que já foi aprovada possa efetivamente estar entrando em vigor. A Defensoria Pública vem trabalhando com essa temática desde 2014. Então, quando essa lei do Parça Livre Intermunicipal foi aprovada, colocando essa despesa e o custeio para o Fundo Estadual do Idoso, nós intervimos prontamente. Então, fizemos todo o estudo mostrando que o Fundo Estadual do Idoso não pode fazer esse custeio. Fazemos o estudo também para ver sobre a questão de ter ou não a necessidade do custeio, de haver a previsão legal desse custeio nessa legislação. Então, apresentamos isso na reunião. Então, todo o estudo que a Defensoria Pública fez foi apresentado aqui. O assunto volta a ser discutido na reunião da Comissão de Infraestrutura e Políticas Econômicas. Será trazida na próxima segunda-feira, de hoje, a uma semana. Sendo votada na Comissão de Infraestrutura, ela estará pronta para ir a plenário. Tchau, tchau.